Quando o Beethoven e o Nick Albert começam a procurar demais, é batata. Digo, escorpião. O animal se tornou visita frequente na casa da Lorraine. A mulher acionou a vigilância em zoonoses de Aparecida de Goiânia, porque duas vizinhas já foram picadas. A vizinha do fundo mesmo é picada pelo escorpião. Ela disse que é a dor que não quer pra ninguém. E ela tem duas crianças pequenas em casa. O medo é grande. Elas chegam da babá no final da tarde, sacode a cama pra poder ver se tem escorpião. Nesta segunda-feira, os agentes de zoonoses estiveram no Conjunto Estrela do Sul para fazer vistoria nos quintais e passar orientações aos moradores sobre como manter os escorpiões longe das residências. A recomendação é que não acumule lixo. Onde não tem lixo, não tem dengue, não tem escorpião, não tem zique, não tem chikungunya. Se está tendo surto é porque está tendo alimentação para escorpião, como barata, ratos, grilo. O trabalho de combate e conscientização é frequente, percorrendo os bairros de Aparecida. No ano passado, foram registrados 55 casos de picadas no município. Felizmente, ninguém morreu. Não tente pegar o escorpião, principalmente esse escorpião que a gente está encontrando aqui em Aparecida, que é o escorpião amarelo. Ele é altamente tóxico, pode levar a óbito, se tiver uma picada do escorpião, pode ser que aconteça de levar a óbito a pessoa. Então, daí a gravidade disso. A gente pede à população que ligue pra gente no 3545-4819, que a gente vem fazer o trabalho, que nós temos as nossas equipes especializadas pra isso. Dentro de casa é preciso ficar muito atento. O escorpião gosta de se esconder em locais escuros e quentes, como dentro de sapatos e atrás de toalhas úmidas.